Estas imagens são do jato de minério que vazou por 5 minutos em Santo Antônio do Grama, na zona da mata. O rompimento aconteceu no início da noite dessa quinta-feira. A pompa de minério é composta por 70% minério puro e 30% água. Ainda não se sabe o quanto de material vazou. A empresa informou por meio de nota que as autoridades competentes já foram avisadas do incidente. Estas outras imagens são do rompimento do mineiro duto há menos de um mês. Na ocasião, vazaram 300 toneladas de polpa. O córrego Santo Antônio foi atingido e a cidade chegou a ficar sem abastecimento. Três dias depois, a empresa instalou uma captação alternativa em outro rio e resolveu o problema do desabastecimento. No rompimento dessa quinta-feira, o córrego Santo Antônio foi atingido novamente pela polpa de minério. A empresa ressaltou que o material não é tóxico e que está seguindo as exigências do Ibama para recolhê-lo das margens do rio.